Música Olá você que acompanha a programação da TV Alternativa Rede Gazeta aqui no canal 19.1 e também na internet começa agora mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente e no programa de hoje você vai ver Praças da Juventude serão reformadas em São José de Ribamar Moradora denuncia descaso na saúde de Rosário Polícia Civil investiga morte de detento na Penitenciária Regional de São Luís E ainda, lei torna encontro de bomba meu boi em Matinha Patrimônio Cultural do Estado Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Comunidade Urgente Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Eu sou o Elton Oliveira e estou aqui com as principais informações do dia Da região metropolitana de São Luís e também do interior do estado Pra você que acompanha o nosso programa Muito obrigado pela audiência, pela companhia Mas também que fazemos aqui sempre um convite muito especial Você também faz parte aqui do nosso programa É muito fácil participar Basta enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens Denúncias de qualquer problema que você está vendo aí na sua rua No seu bairro ou em algum ponto da sua cidade Manda pra gente 982-37-8028 Nós queremos conhecer os problemas Que tanto aflige aí a sua comunidade, a sua cidade E colocar no ar, cobrando dos órgãos públicos uma solução Então participe, 982-37-8028 Você também pode, através do mesmo número Pedir um alô, mandar um alô pra alguém Fazer uma sugestão de pauta, um elogio Fazer uma crítica construtiva, quem sabe Participe, tá bom? 982-37-8028 Olha, espaços de lazer e prática esportiva As Praças da Juventude, nos bairros Jardim Arasagi e Parque Vitória Em São José de Ribamar Vão ser reformadas pela Prefeitura Atualmente, os espaços acumulam diversos problemas No Jardim Arasagi, a Praça da Juventude está cheia de problemas estruturais A situação mais crítica está na quadra poliesportiva Com sua estrutura comprometida O espaço está sem cobertura Com as telas retorcidas e enferrujadas Mato, equipamentos danificados E muita sujeira Além disso, a quadra sofre a ação de vândalos Recentemente, o prefeito da cidade Acompanhado do secretário municipal de obras e serviços públicos Visitou o local e anunciou a reforma do espaço Outra praça da juventude que também vai passar por reforma É a do bairro Parque Vitória Estivemos na Praça da Juventude do Parque Vitória Acompanhado do prefeito Dr. Júlio O mesmo nos ordenou Para que nós fizéssemos a reforma da praça Estamos aqui na CEMOR Trabalhando, elaborando um projeto Para dar ordem de serviço Agora no segundo semestre do ano E a gente vai estar fiscalizando Para ver se realmente vai sair do papel A gente espera que sim Porque tantas vezes Os problemas das praças da juventude em São José de Ribamar Foram destaque Aqui no Comunidade Urgente Claro, a comunidade cobrando, pedindo Algo que é de direito E aí agora a prefeitura ribamarense Anuncia a recuperação Desses espaços públicos tão importantes Agora a gente coloca no ar Um vídeo de uma moradora da cidade de Rosário Que denunciou descaso na saúde lá da cidade E acabei de chegar do hospital Estou muito chateada Porque acabei de vir de lá com a minha filha Que ela furou o pé numa trelice aqui E aí foi em cima da veia Muito sangrando, inchando Eu saí daqui com ela agora Do Antunina Para levar ela para o hospital Quando eu chego lá Ela foi medicada pelo médico O médico encaminhou ela Para fazer o curativo E um certo enfermeiro que estava lá O que faz essa parte Se recusou, se negou De fazer o curativo da minha filha De costurar o pé dela Sendo que precisaria fazer o curativo E costurar o pé da menina Simplesmente eu chamei Moço, por favor, venha atender minha filha Que ela está com muita dor E ele falou assim Se você quiser, você espera Se não quiser, é problema seu E aí foi que eu falei para ele Eu disse Você está aqui é para trabalhar Porque nós é que pagam O salário de vocês que trabalham aqui Quem paga é o povo O povo é que paga o salário Ele disse assim Então paga meu salário Porque o prefeito ainda não me pagou Que eu estou com meu salário atrasado Depois você aproveita e me paga Porque nem a prefeitura Está me pagando para me trabalhar E eu gostaria E eu disse para ele Que eu iria denunciar Ele ficou rinchando igual um cavalo Ficou dando vaia Foi agora estar com 10 minutos Todo mundo que estava no SESC presenciou E quem estava lá se negou De me dar o nome dele E eu gostaria que esse vídeo Chegasse até o prefeito da cidade Até porque eu vou ter foi para ele E então eu quero uma resposta Sobre isso daí Porque isso já está de palhaçada E a minha filha eu trouxe ela Somente limparam o pé dela E eu trouxe porque lá não teve ninguém Para costurar o pé da minha filha E muito boa noite Obrigada Eu espero o prefeito Que você tome uma providência E lá ele falou de boca cheia Que você não pagou o salário dele Por isso ele não ia costurar o pé da minha filha Vou amostrar aqui o pé dela Que a gente acabou de vir agora do SESC Situação complicada na área da saúde lá de Rosário Eu queria conseguir o nome da moradora aí Que relatou que desabafou Na verdade né Diante de tantos problemas Porque ela foi ousada Foi corajosa Alguns pontos a ser destacado aqui Primeiro A gente entende o lado do enfermeiro Porque está sem receber salário E fica indignado realmente Mas o que não lhe dá o direito De fazer um atendimento A uma pessoa Afinal de contas Ele está ali para isso Segundo A atitude da prefeitura De não pagar O motivo A gente fica sem entender E aqui eu deixo o espaço aberto Para a prefeitura de Rosário Se manifestar Não ser o motivo Terceiro ponto que eu destaco É o direito dessa mulher Porque ela é eleitora do prefeito Ela disse no vídeo Que votou nele Então tem todo o direito De cobrar É uma situação muito complicada A gente fica guardando Aqui uma resposta Porque não dá Não dá É uma questão de saúde De saúde E não pode ficar dessa forma Não pode mesmo A gente quer saber o motivo Por que a prefeitura Rosariense Não está pagando Os funcionários Da saúde Lá no município Agradeço também A moradora Que se manifestou Com toda a ousadia E coragem Olha no próximo bloco Você vai ver Polícia Civil Investiga Morte de detento Na penitenciária Regional de São Luís E ainda Vamos falar Sobre a partida Entre Rosário Futsal E a Alemanha School Pela Liga Maranhense De Futsal Já já Aqui no Comunidade Urgente Música